Cadê o frentista desse posto? Papaléguas ao seu dispor, o frentista. Então, moço, eu tô com o meu tanque sequinho. E aí eu queria saber se você poderia encher ele pra mim. Encho na hora. Eu tô aqui pra deixar você abacida. Mas a capacidade do tanque é grande ou é pequena? É tão grande e tão profundo que a mangueira do outro frentista não conseguiu encher. É porque essa última mangueira não era minha. Porque a minha bomba enche o seu tanque quantas vezes você precisar. Olha que é uma máquina, viu? Tem tanta potência que tem um tanque na frente e outro atrás. Ah, Vítima, mas faça o seguinte. Me mostra a capacidade do seu tanque. E aí eu mostro a pressão da minha bomba. E não é melhor você me mostrar primeiro a pressão da sua bomba não? Pra saber se vai encher o meu tanque.